Deixa o negócio de ser grande, deixa comigo, deixa que eu sou grande, eu sou Deus maior E ele abate esse título de Abraão e diz agora o teu nome vai ser Abraão Abraão significa pai de multidão, ele está dizendo você vai ser aquele a qual eu vou usar Pra ganhar vidas, pra ganhar alma e nesta noite posso eu profetizar através do Espírito Santo de Deus Que você está sendo agora um Abraão do Senhor, porque Deus vai te levantar dentro da tua casa, dentro da tua família E através de você pessoas que você nem imaginava que gostaria de você, que gosta de você, que nem falam contigo Vão começar a te observar e chegará um dia que elas vão ter que conversar com a própria boca Olha eu não gostava de você, eu tinha nojo quando tu passava na rua, mas eu comecei a te observar e percebi Que você mudou, sabe por quê? Você não quer ser mais grande, agora tu quer ser pescador de alma Você quer ser pai de multidão, em Deus hoje ele está te levantando pra ser ganhador de alma, ganhadora de alma Abra tua boca porque o Espírito já está sobre tua vida, levanta a mão aí, quem vai adorar? Levanta a mão aí, quem vai adorar? Ele adora! Eu acho que hoje o senhor Rafael lançou um desafio, agora está na moda desafio, né? Eu falei para ele, eu lanço desafio, vou lançar um desafio que a gente começou essa campanha Eu quero ver tu começar e terminar ela, são 10 semanas, 10 terça-feira Ele falou, estamos juntos E ainda não está listado no quartel não, irmão, está namorando o quartel do Jampai Mas eu creio que esse aí vai ser pai de multidão Deus vai levantar ele pra levantar a família dele Pra ganhar parte da cidade de Deus Porque tem pessoas que se inspiram em você, Rafael Tem pessoas que gostam de você e tu sabe disso E Deus, todo o amor que nós podemos ter por você O de nós todos juntos não chega ao mínimo do que Deus tem por você Por isso que Ele te guarda, por isso que Ele te protege Ele quer te ver aqui com o microfone na mão e profetizando o bênção na vida dos outros Amém? E o pregador de hoje seria o Leonardo e o nosso irmão Trabalho E o gerente dele lá no mercado pediu que ele ficasse até um pouco mais tarde E antes do começo do curto ele já havia me comunicado E eu chamei um outro irmão, mas como também de cima da hora A gente não pode nem ficar chateado porque não deu para o irmão chegar E hoje vai estar ministrando A Carol vai estar ministrando a palavra do Senhor Também foi pega, né irmão, de surpresa E mais os vasos de Deus quando Ele entra Deus Ele desemborra, Deus Ele faz o que Ele quer Ele chama aquele que veio pra ouvir Aí Ele pensa que Ele veio pra ouvir Aí Deus olha pra ele, hoje é você que vai falar Aí você pensa que veio pra ficar quietinho Hoje Deus diz, olha, hoje é você que eu vou usar Aquele que vem pra falar, Deus diz, olha, não dá oportunidade pra ele hoje não Hoje é o momento dele ficar quieto Porque quando nós queremos falar Já a palavra está dizendo, nós queremos falar Mas quando nós vamos pra ouvir Nós queremos ouvir Deus falar E quando você quer ouvir Deus falar Você mesmo se torna um canal de Deus É isso que acontece com nós muitas das vezes Amém, irmão? Vamos receber também o nosso presbítero Sidney Segundo dirigente da comunidade